Oi, alunos! Hoje o nosso tema é a educação financeira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre economizar, sobre o nosso sistema monetário. Bom, para falar da educação financeira, eu vou começar falando com vocês sobre Nossa Casa, que é uma história desenvolvida pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF, que trabalha a educação financeira nas escolas, assim como a sessão do nosso material Aprende Brasil, que tem muita coisa sobre a educação financeira. Sempre que você encontrar esse ícone em nosso material, estaremos falando sobre a educação financeira. Como exemplo de ajuda dentro da casa, podemos citar a história de Manuela e de seus irmãos. Esse exemplo está no material do quarto ano, do volume 3, da página 21. Manuela, Eduardo e Catarina são irmãos e ajudaram a avó cortar a grama e cuidar do jardim, conforme apresentado na imagem. E depois dessa ajuda, ganharam uma certa quantia de dinheiro. E você, como ganha o seu dinheiro? Você sabia que é importante economizar o dinheiro que ganhamos? Para economizar, nós podemos usar um cofrinho para guardar as moedas. As moedas que recebemos de troco de uma compra no mercado, de uma compra em lojas de brinquedos, em bancas de jornais. Vejam, ele tem essa abertura, que é onde eu coloco as moedas. Como aparece em nosso material do terceiro ano, volume 3, página 34, Nessa página, aparece a história de Gabriel e seu avô, onde diz que Gabriel poupou uma moeda de um real por dia. Você tem o hábito de guardar moedas em um cofrinho? Se economizarmos, nós podemos comprar muitas coisas. Por exemplo, podemos ir aos finais de semana numa praça, como aparece a imagem aí para vocês, e comprar pipoca. Então, para comprar a pipoca, nós necessitamos o dinheiro, que pode ser as moedas ou nossas cédulas. Você sabia que podemos economizar em nossa casa, por exemplo, desligando a luz quando saímos de um ambiente? Dessa forma, também estaremos economizando, ajudando nossos pais. Mas, você já se perguntou? O que faz uma lâmpada ficar acesa é a energia elétrica. Eletricidade custa dinheiro. Então, devemos apagar a luz de um ambiente quando não houver ninguém nele. Assim, economizamos dinheiro. Se você observar, em sua casa, há muitas coisas que funcionam com energia elétrica. Televisão, geladeira, as luminárias. Economizar é sempre importante. Em nosso material, do quinto ano, volume 3, página 3, tem a história dos amigos Keirman, de 9 anos, e Ron Chopra, de 10 anos. Eles têm uma história também de economia. Eles amam inventar e construir coisas. E foi em uma maratona de programação nos Estados Unidos, que resolveram desenvolver algo que atendesse uma necessidade própria. Organização das suas mesadas. Mesada é uma quantia em dinheiro que você ganha por ajudar seus pais, por fazer um trabalho dentro de casa, por auxiliar, de alguma forma, a organização da sua casa. Essa mesada é construída pelo Sistema Monetário Brasileiro. Vamos rever o nosso Sistema Monetário Brasileiro? Lembrando que Gabriel, para isso, vamos considerar a quantia que Gabriel recebeu com a venda de pacotes de figurinhas de jogadores de futebol. Lembrando que Gabriel tem uma banca de jornal, que está em nosso material do terceiro ano, volume 3, página 43. Qual o valor arrecadado por Gabriel com a venda das figurinhas? Para saber essa resposta, devemos somar primeiramente as cédulas e depois as moedas, juntando as duas quantias no final. Para isso, usamos a operação chamada de adição. Vejam, então, que nós temos para somar 100, mais 50, mais 20, mais 10, mais 5 e mais 2, totalizando uma quantia de 187 reais. Juntando as moedas, nós temos 1 real, mais 50 centavos, mais 25 centavos, mais 10 centavos, mais 5 centavos, totalizando uma quantia 1 real e 90 centavos. Juntando as duas quantias, temos 187, mais 1 real e 90, num total de 188 reais e 90 centavos. Ainda no volume 3, do material do terceiro ano, página 45, temos mais uma situação que é um exemplo do uso do nosso sistema monetário. Gabriel vendeu o álbum da Copa do Mundo, mais 10 pacotes de figurinhas, por 35 reais e 50 centavos. Vamos representar esse valor utilizando nossas moedas e cédulas? Uma forma de representar essa quantia com as moedas e cédulas é utilizando 3 cédulas de 10 reais e uma cédula de 5 reais, mais uma moeda de 50 centavos, um total de 35 reais e 50 centavos. Lembrando, alunos, que essa forma de representação é apenas uma sugestão. Você pode representar esse valor utilizando outras cédulas e moedas. Espero que tenham gostado da nossa aula, da nossa história sobre educação financeira. E eu deixo aqui, alunos, na descrição do vídeo, algumas atividades para vocês. Até mais!